A Mãe da Vida A Mãe da Vida Que ficou sabendo Que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver quem continua em pé Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver quem continua em pé Desce uma dose atrás da outra Número um Dizem-se E bora ver quem continua em pé Desce uma dose atrás da outra Dizem-se 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 Obrigado.